A nossa conversa com o teólogo, escritor, pregador evangélico e presidente da ONG Rio de Paz, Antônio Carlos Costa. Algumas das manifestações mais recentes do Rio de Paz foram vandalizadas. Quem é que pode ser contra homenagens como essas? Aqueles que identificam a defesa dos direitos humanos, o combate à desigualdade social, o protesto contra o abuso de autoridade como bandeiras comunistas. A aliança que os evangélicos fizeram com Bolsonaro representou o maior golpe desferido contra a credibilidade da igreja em toda a história do protestantismo brasileiro.